Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal vamos continuar aqui o nosso gameplay de Westland Life, vamos lá então, seguinte pessoal eu vou falar um negócio para vocês, eu não lembro o que eu fiz a última vez, tá meio perdidão aqui, mas vamos lá, vamos descobrir aqui, bom, aqui a picareta não podemos evoluir né, vou pegar aqui as moedas, opa tá dando para evoluir esse dormitório aqui, só que antes de mais nada vamos dar uma olhada aqui para ver se eu me recordo o que que eu fiz aqui, level 4 preciso aqui, 3 mil moedinhas né, tampinhas, ver o que tem aqui para produzir o milho tem que descobrir esse milho aqui o que que a gente tem que fazer com ele bom, aqui a gente entrou já né e a gente chegou à conclusão que tá bugado, ele não computa ali então aqui tem uma fila aqui que até agora eu não descobri ainda como, acho que tem que fazer um, uma sopa de milho ali né, level 1, recorda, level 1 eu acho que é isso mas, tá agora a gente pegou o milho ali, mas ainda não sei o que eu devo fazer com ele aqui é o lugar para fazer um dormitório né, ah não não é aí ali a gente já tem um celeiro né, talvez seja uma coisa relacionada ao milho também bom, eu tô achando que aqui por enquanto, acho que não vai dar para fazer nada hein ah vamos ver o poço lá ainda bem que eu vim aqui dar uma olhada que sempre tem a galerinha aqui que tá esperando água né ah tá, e aqui a gente pode evoluir só que eu preciso de 6.200 tampinha vai demorar ainda hein, 6.200 depois daqui a gente já vai lá pegar a areia né, e depois a gente imagino que não vai dar as 3 mil, acho que a gente vai chegar umas, acho que umas em 5 mil a gente chega acho que não vai dar para chegar tudo não quer dizer numa pegada né, podemos até chegar mais, porém o gameplay vai ficar muito grande vamos deixar ali por enquanto, tá full ali e vamos lá tirar a areia vamos lá aqui que a gente sempre vai né que a gente sempre vai né já começou com a areia vermelha já hein essa areia vermelha aqui é mais difícil de limpar ela pegar aqui o prego aqui aquela partezinha demorada né, que a gente já sabe aquela partezinha aí que fica meio embaçado né, fazer o que né pô gente poderia pegar isso daqui né, pra 3 minutos com capacidade infinita cara acho que eu vou assistir um anúncio só para pegar isso aqui velho vamos ver aqui vamos lá vamos ver do que se trata, acho que agora a gente pode fazer a limpa aqui inteira aqui né sabe que ele já deixa a tampinha aqui também, vamos ver vai fazer o cálculo ali pô aí fica bom hein, eu só não sei se vai dar tempo da gente em 2 minutos pelo menos a gente já limpa tudo aqui 2 minutos e 20, acho que vai dar tempo de limpar tudo com esses 2 minutos aqui quer dizer, não sei né, vamos ver tem uma picaretona aqui também ó tem que assistir mais um anúncio para pegar ela né porra, esse daqui ajuda muito hein não precisa ficar indo e voltando lá toda hora só quer a capacidade aqui não é pra lá louco pra lá fé da mãe ou aí tu brincou com as minhas fuças hein não, hein não, não é ir não checa, não é capaz que vai dar tempo né é, é capaz que vai dar tempo né 30 segundos Nossa, ali tem areia ainda Continuando Ó, falta um minuto pra gente pegar de novo Tá fodona ali Se bem que eu acho que não vai precisar Acho que já tá acabando já a areia aqui, né Ah não, tem bastante areia ainda, hein Deixa eu botar no máximo aqui, vamos voltar 4.300 Vamos quebrar tudo Quebrando tudo no caldeirão Eita Dando uma charada em falso Quebrar isso aqui também Ah, não quebra a cama? Ah, tem um colchão ali Beleza, fica aqui Por enquanto é só Deixa eu ver essa cadeirinha aqui Descer a madeira nela também Um fecho de palha Ah, tem umas madeira aqui Vamos pegar Pegamos Vamos ver pra cá Tá, tá, nóis Mais madeiras Mais madeiras Acho que agora Dá pra gente pegar A super Deixa eu ver se não tem aqui Antes Algum Acho que não tem, não Vamos lá A super ultra O super ultra Aspirador de pó Vamos lá Pegar Vamos lá Que o tempo é curto, hein Já perdi mais de 10 segundos Já Não, não é aqui, louco, velho Ah, não acredito Quando você tá com pressa É isso que acontece Ah, era aqui, cara Que eu tinha que fazer antes Só que eu perdi uns Uns 10 segundos 153 Vamos lá Ó, só que eu já economizei Três idas Lá Um 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 Vamos, voltando aqui Ó, quatro idas já Tem uma areia por aqui Ah, tem mais areia aqui Parece que não vai acabar mais, não? Tem mais aqui Agora tá meio pouca coisa Vou pegar o restinho aqui Enchiou É, agora a gente vai ficar com a tarefa só de Quebrar os negócios, né? 2.500 Vou quebrar tudo então Já facilitou bastante A quebradeira É, ruim desse jogo que ele roda anúncios sem mais nem menos do nada, né? Quando você roda o anúncio pra ganhar algum prêmio, beleza Duro quando o anúncio roda sem se esperar Você só sente vontade de quebrar o celular só, né? Você tá doido, rapaz? É isso Mas imagino que essa grade aqui acho que não vai quebrar, vamos ver Vamos ver, vamos ver É, imaginei que precisa da picareta nível 9 pra quebrar Barrilzão Barrilzão também não quebra Esse daqui pequenininho quebra Ué Parou de bater do nada Vai lá, bicho Que cê tá folgadão aí Agora também é só quebrar coisas 4.825, né? Lá precisa de 6.000 pra evoluir o poço Depois a gente pega mais um pouquinho E por aí vai Parece que ele atingiu a porta Essa porta que eu consigo quebrar já também Vai lá, meta a rifa na porta Isso Derrisa a madeira Ah, sobrou um restinho de areia linda, hein? Agora que eu vi Não dá Opa Tem Tem mais coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí Tchau, tchau Tchau, tchau Se eu não me engano Acho que esse é o sexto gameplay Que a gente joga aqui desse jogo Se eu não estou enganado Vou colocar aquela bicicletinha ali Com o pneu todo arrebentado lá Vamos lá Tranquilo Tá acabando Tá acabando, hein? Tá acabando Tá acabando Tá acabando Não quebra aqui não? Ah, é Os barril não quebram Só quebra Os pneus Quebrar os pneus É complicado, hein? O negócio é destruir os pneus Esse aqui não quebra Não Ah, tem essa caixa aqui, ó Descer a gordurada nela Mais uns pneus aqui Não, tem essa caixa aqui As madeiras não quebram, né? Opa, tem coisa aqui, eu deixando, hein? Quase que eu deixo pra trás. Ó, tem um monte de coisa aqui, né? Várias coisas. Não quebra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, acho que agora... Não, acho que tem mais coisa aqui não dá para quebrar, hein? Ou não, acho que não. Acho que eu já quebrei. Não. É, acho que agora quebramos tudo. Vamos ver o que tem aqui. Ah, ele dá uma gema free aqui, né? Sempre bom dar uma olhadinha, né? E outros dias eu perdi, hein? O negócio lotado. É, agora tem que esperar aqui. Bom, enquanto isso a gente pode ir quebrando aqui embaixo enquanto ele vai carregando ali. A gente perde menos tempo. Vamos lá. E tem mais para descarregar ainda, hein? 6.069. Faltou pouco, hein, para evoluir o poço. Ah, rapaz. Deixa eu ver que ainda tem coisa aqui. Lindo, louco. Agora sim, podemos ir. Agora sim, podemos ir. Agora podemos ir. Enquanto isso, vamos lá confeccionar mais coisas. Deixa eu ver aqui. Dá para confeccionar mais milho aqui, né? Deixa eu ver nos dormitórios lá. Olha, esse daqui faz, coitadinha, faz dia que ele está aqui já, hein? Esse daqui não dá para fazer o upgrade. 6.289. Se bem que eu acho que, deixa eu ver o negócio aqui. Não dá para fazer o upgrade, eu acho que eu gastei todos os pregos, né? Ó, vai dar para fazer o upgrade aqui na picareta. Só que a gente evolui a picareta ou evolui o poço? Aqui não dá para fazer o upgrade, ai, eu perdi os pregos, hein? Agora eu não sei se eu faço o upgrade na picareta ou no poço. Deixa eu ver aqui. Se bem que eu acho que no poço não vai dar ainda, hein? Acho que vai faltar umas kirera aqui. Deixa eu ver. 6.455, 6.200. Uh, dá, rapaz. Ah, faltou. Puxa vida, rapaz. Faltou a fita. Faltou a fita. Faltou 4, né? Preciso de 12, eu tenho 8. Ah, então vamos fazer o upgrade aqui da picareta, né? Se bem que... Deixa eu ver se tem como fazer o upgrade do... Deixa eu ver aqui. Uma da picareta tem como. Acho que aqui não vai ter como, preciso da árvore, tá? Deixa eu ver se tem como evoluir aqui. Preciso de prego. Gastei todo o prego. É, vamos evoluir então a picareta, né? Upgrade. Beleza. Bom, então agora é esperar, né? Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. É, aqui não tem como fazer mais nada, tá? Traffitando aqui, confeccionando. É isso, pessoal. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.